Pessoal, hoje a dita é da Hélio da Pescementeira, vai ficar para você, vai precisar mais um enxertinho, um pezinho de abacate, você tem um pé de abacate no vaso, né? Já está na aproximada menor da caneta, já está na hora de você enxertar, portanto, você vem aqui, dá uma portadinha nele aqui, nessa altura, tá vendo? Eu tenho aqui um outro galinho de abacate, esse aqui eu não quebrei a dormência, você está vendo que eu não quebrei a dormência, vou fazer sem quebrar a dormência, tá bom? Mas o ideal pessoal, é aquele bairro de dormência, porque ele já fica puxando, já está trabalhando, então se você botar aqui, ele ajuda muito o cavalo, então, aqui ó, você bota aqui, vamos fazer uma ponhazinha aqui embaixo, para a gente botar ele aqui, tá vendo? O fator principal é isso aqui, você tem que limpar a ferramenta, já lavei, tá vendo? Você faz uma ponhazinha aqui, ó, vai do outro lado, Pronto, tá aqui, tá vendo? Em seguida, você mede aqui, ó, a altura, que eu tenho que botar até aqui, ó, Você abre um pouquinho aqui, Eu vou parar mais um pouquinho para ficar no diâmetro, Você vai abrir aqui, ó, Abre no meio certinho aqui, ó, No meio, Olha, Olha, tá vendo? Facinho, facinho, Muito fácil você fazer o seu enxergo, tá vendo? Olha lá, Em seguida, você vem aqui, ó, Veja só, ficou idêntico, foi igual, tá vendo? Do dois lados, Você abre uma aqui, ó, tá vendo? Agora, pessoal, é vocês amarrar aqui, ó, O fetinho, Eu tenho ele aqui, ó, Amarrar aqui, tá vendo? Vou amarrar aqui um pouquinho, Depois eu boto um passo aqui em cima, Olha lá, Vou botar um clássico para proteger da água, tá bom? Vou botar dois, Dá mais um não aqui, Eu vou amarrar mais, Vou ensinar vocês agora o restante, Então, Você vem com a sacolinha clássica, Vou deixar aqui a sacolinha, Perdi, Você vem com a sacolinha, Bota ela aqui, ó, Para proteger seu enxergo, tá bom? Aqui, pessoal, Você pode fazer a estufa, Ou deixar assim, ó, Você amarrar aqui, Vai criar aqui dentro, Vai virar uma estufa, Se você deixar assim, é melhor, Porque, às vezes, Você manda, Venda para o cliente, Aí, quando ele, Você faz a estufa, Ele lá, Quando ele começar a nascer, O outro, E o cliente vai, Tira essa sacolinha de uma vez, Ele leva um choque térmico, E o enxerto morre, Melhor você deixar assim, ó, Tá vendo? Que nem tá oxigênio, Tá sendo protegido o enxerto, Muito obrigado pela gentileza, Fala no canal da Área da Cimenteira, Compartilhe o vídeo com o seu amigo, Ative o sininho, Para ter toda vez que eu postar um vídeo, Você recebe uma notificação, Muito obrigado, E até a próxima.